A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa esteve reunida nesta terça-feira e apreciou diversos projetos. Essa comissão tem sido muito produtiva, o número significativo de projetos tem sido apreciados e aprovados na sua maioria. Hoje tivemos 13 projetos, projetos originais da própria Assembleia, dos próprios deputados, como também projetos de origem do Executivo. Vários projetos importantes para permitir a governabilidade do governo do Estado, por exemplo, um projeto que criou um sistema de educação da Polícia Militar, regulamentando isso melhor. Também tem projetos mais singelos, como a concessão de título de cidadania. Hoje o deputado Marder nos propôs o título de cidadania piauiense ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Isso é oportuno, é um gesto de diplomacia, é um reconhecimento ao presidente daquela casa, a mão de uma nossa. Dentre os projetos aprovados está o indicativo de projeto de lei do deputado Franzia Silva, que fica criado o âmbito do Poder Executivo para a lotação do quadro de pessoal na Secretaria de Estado para a inclusão de pessoas com deficiência, SEID, o cargo de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais. Também aprovado o projeto de lei ordinária do governo que institui o sistema de ensino da Polícia Militar do Piauí. Outro projeto aprovado é o decreto de legislativo do deputado Doutor Tales Coelho, que otorga a medalha Petrônio Portela ao ex-político piauiense José Francisco Paes Landim. A gente tem uma honra enorme em falar nele porque foi uma pessoa, um político não somente no Estado do Piauí, mas um político nacional. O deputado Paes Landim foi prefeito daqui do Estado do Piauí, foi deputado estadual, foi deputado federal, assumiu vários cargos em Brasília. Então é um político de grande renome nacional e eu achei merecido indicar a medalha Petrônio Portela para o deputado Paes Landim. Ainda nos projetos aprovados está o indicativo de projeto de lei do deputado Franzé Silva, que acrescenta inciso no projeto que dispõe sobre imposto sobre propriedade de veículos automotores. Aprovado o projeto de lei do deputado Henrique Pires, que dispõe sobre a vedação de contratar pessoas em cargos públicos diretos e em decorrência de empresas terceirizadas de pessoas condenadas pelos crimes ou com medida protetiva de violência contra a mulher. Ainda foi apreciado o plano de evacuação das escolas em situação de emergência. O autor do projeto, o deputado Gessival Desaís, teve como relator o deputado Wilson Brandão. A importância desse projeto, ela sempre existiu. Muito mais o que nós vivenciamos no Brasil e estamos vivenciando em várias regiões nossas, nesse país de dimensões continentais, quando nós vemos violências sem limites chegando às nossas escolas. Então, tudo isso são projetos de natureza, de segurança, para que as escolas se preparem, os diretores, os coordenadores, os professores, os pais e as próprias crianças estejam preparadas para uma eventual necessidade de evacuação. Então, é um projeto importante e que nós vamos avançando aqui na casa, nas comissões, para depois ir ao plenário. Ainda na comissão, foi aprovado o projeto que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa a alunos com transtorno do espectro autista em escolas do estado do Piauí. A autora é a deputada Bárbara do Firmino e teve como relator o deputado Henrique Pires, do MDB. O programa de vigilância e monitoramento da rede estadual de ensina, de autoria do deputado Gessival Desaís, também foi apreciado. O relator foi o deputado Wilson Brandão, que recomendou que o projeto fosse transformado em indicativo de projeto de lei. Também houve reunião da comissão de administração da casa. Hoje nós tivemos três projetos de lei, inclusive vários projetos trazendo melhorias para a população. Tivemos hoje um projeto de lei que melhora os atletas e ex-atletas, que dão a entrada gratuita nos estádios de futebol. E também vamos acrescentar aos ex-treinadores, aos ex-massagistas e trazendo benefícios para todos os esportistas. O deputado Dr. Gil Carlos, do Partido dos Trabalhadores, elogiou as transmissões da rádio e TV Assembleia no que diz respeito às comissões técnicas da casa. Isso tem sido importante. Foi uma decisão sábia da diretoria da Alep, sob a liderança do deputado Franzé, nosso presidente, que com essa transmissão em tempo real, ao vivo, dos trabalhos da CCJ, permite ao cidadão piauiense, a cidadã piauiense, acompanhar nossos trabalhos e compreender o papel do legislador. Obrigado.